Música Tito está de costas para a marcação, domina, gira, bate para o meio, olha o gol! Gol de Dentinho, é do Ercílio Luz! Vibra demais o Dentinho e que jogada do Tito, que trabalho perfeito de pivô, olha só! Ele recebe contra a marcação do Reginaldo, leva e no espaço que tem dá o passe cruzado e o Dentinho bem posicionado! Coloca essa bola para o fundo... Música Qualidade dos seus jogadores! E aí apareceu para tocar o Dentinho, mas que jogada do Igor! Que visão e que colocação do Dentinho! Música Cada linha de fundo, cruzamento e agora o gol! 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 O Ercílio Luz, Dentinho, número 11! O Igor tirou a marcação para dançar pela esquerda o cruzamento! Na cabeça! Na cabeça do Dentinho! Ele foi lá, escorou firme, deu uma chance para o Rodolfo Castro! Achei uma boca! Agora inverteu, olha! Dentinho! Está no mano, para cima do Juliano! Chegou, levou a linha de fundo, ganhou, bateu para o meio, cruzado e no gol! Abertura para a direita, aí vem balançando o Dentinho, voltando no Garrati, ajeitou para o chute! Música 500ml, por isso que está lotado de gente ali! Ai meu amigo, Dentinho, drible da vaca, corte curto, que jogadaça, foi para cima! Tocou com o Tito, agora fica nas mãos do Igor Bom, olha que jogada já melhor! Primeiro o drible da vaca, que é bonito, hein? Olha o corte, ó! Uh, rapaz, que lance é esse! Música Jogando o ataque, hein, para roubar! Dentinho, se virou bem, olha o lançamento! Falhou o Leukovic, o Erington invadiu a grande área, o Erington... Dá uma segurada aí, né, no jogo, como está fazendo o Ercílio, vai ver o Dentinho, ó! Vai bater, tem espaço, bateu! Olha o Dentinho, se liga, ó! Música Vai o Lima Boa jogada do Dentinho, dominou, girou, vai costurando o Dentinho, carregando por dentro o Dentinho, vai bater Abriu essa bola Toca do Baldino, na tabela, vai descendo o Ercílio, tiro na trave! Lançamento, é para Dentinho, sobe o Ercílio Luz Vem Dentinho pela esquerda, pedalou, cara! Dentinho, passa pela marcação, cruzou a metadeira... Certinho, ó, olha o Dentinho, que é isso, o Dentinho está arrebentando, hein? Vai jogar lá para a direita, que inversão! Música 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 O time do Ercílio tem oportunidade de ligar o contra-ataque, ó! Em alta velocidade, com camisa 11 ali, o Dentinho Boa bola, ele recebe, de novo, dentro da área, vai bater para o gol! Música 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 Tocou, tocou errado, tocou errado e tome contra-ataque, lá vai Christian! A marcação fecha o Dentinho, é quem fecha para cima dele, aí o Dentinho Digamos assim, psicologicamente mais forte, não só ficou com a bola Música 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.